Então gente, a receitinha de hoje é Quem é que nunca foi numa festa de família e não levou o potinho pra trazer comida? Eu, família, eu faço mesmo, faço mesmo, levo mesmo, trago mesmo, não quero nem saber Ontem teve risoto da família, então trouxe, só que o povo só cata carne, né? Hoje eu vou tá dando uma completadinha, fazer um soborô com esse arroz que nada se joga fora Nada se desperdiça, ainda mais aqui no meu canal Então vamos lá, eu vou fazer uma panela de pressão mesmo Vou fritar uma linguiça, que eu piquei Cortei a linguiçinha Vou deixar fritar E nós vamos dar uma incrementada nesse risoto aqui E ó, vai ficar tinindo Pronto pra almoçar Deixar fritar bem essa linguiçinha Se vocês quiserem pôr outra coisa, linguiça, bacon, não sei mais o que Eu só vou pôr a linguiça Mas vocês podem dar essa incrementada aí que vai ficar, ó, show Gente, ó, já fritei a linguiça É totalmente rápido, gente Só quero mostrar pra vocês que às vezes a gente não dá importância numa comida Ah, não vou levar porque, ah, tá feio, não tem mais carne, não tem mais nada Não, gente Segunda-feira, todo mundo cansado, a gente só quer inventar alguma coisa A gente quer criar Então aqui eu jogo o creme de leite Eu vou jogar o creme de leite Vou desligar o estandinho Joguei o creme de leite Agora eu vou jogar um pouquinho Pode jogar cheiro verde Salsinha Ai, gente Tô louca, né Cheiro verde ou cebolinha Salsinha ou cebolinha Tô louca, gente Hoje eu tô pirada mesmo Eu vou botar um pouco de requeijão Dá de novo aqui Eu boto, gente, na panela de pressão, no refogar Essa panela de pressão elétrica Eu ponho no refogar Podem fazer no forno No fogo, se quiser Só que Hoje eu vou botar até isso aqui na airfryer O ideal será vocês colocarem no forno Normal, né O convencional Só que eu tô com um problema ali Tá vindo o técnico, vê o meu fogão Então eu vou fazer E vou botar no micro-ondas Que aqui faz igual Tudo direitinho Quem querem botar muito requeijão Vamos botar mais um pouquinho de requeijão Vou botar só uma pitadinha de sal Porque eu vou botar o queijo parmesão Que já tem sal de santa O arroz já está temperado também Eu boto aqui só um pinguinho de leite, tá, gente? Ó, dois punhadinhos de leite que eu dei Que eu coloquei aqui só pra... Eita E agora a gente põe nosso arroz aqui dentro Vamos misturar E depois pôr ali na nossa travessinha E agora a gente põe nosso arroz aqui pra nós Fui, tá, gente? E aí 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 E aí, gente, o soborô agora, vamos tacar nesse soborô aqui, queijo, parmesão, pode ser queijo moçarela, e vamos botar pra, como eu falei pra vocês, põe pra gratinar, esquentar no forno, eu vou botar ali no micro-ondas. Uma comida que eu peguei, do restinho de festa, já vai virar o almoço de segunda-feira, que é o dia da preguiça, e vamos que vamos, sem vergonha de pegar comida na família. É a família? Vamos levar potinho e vamos trazer mesmo. E aí, gente, me fala se esse soborô aqui não ficou bom. Olha só, sobrinha de comida, oh, coisa boa. Aqui, ó, uma comida que a gente não dava nada por ela. Eu, como gosto de queijo, venho com outro tipo de queijo parmesão. Ai, faltou uma coisinha. Aí você bota uma batatazinha falha. E aí, o que vocês me dizem? Não virou almoção? Isso aí, galera, vamos pro próximo vídeo, comidas simples e rápidas, e até o próximo vídeo aí. Tchau, galera! Tchau, tchau!